Você vai ouvir agora uma mensagem de fé que irá mudar a sua vida. Mas hoje Jesus está aqui, Jesus ainda muda a história, Jesus ainda transforma a vida e Jesus manda eu lhe dizer, tu não chamarás Benone, porque quem vai lhe dar o nome é o teu Pai e o teu Pai vai lhe chamar de Benjamin. Batismo com o Espírito Santo Curas Milagres Libertação Eu não posso perder a oportunidade de ser abençoado, eu não posso perder a oportunidade de ter a minha história mudada, eu vou dizer a verdade para ele, eu vou dizer a verdade para ele Vida sendo transformadas pelo poder de Deus A ele pertence o teu aleluia, a ele pertence o teu glória, a ele pertence a tua adoração, então entrega a ele! Jacó morreu no voo de Jaboque, quem está indo até o encontro é Israel, é Israel, é Israel! Alguém transformado por Deus! E aí E aí E aí Obrigado.